Você já está acostumado a ter doses diárias de adrenalina aqui no URU, mas agora essa história vai para um outro nível. Todos os domingos, depois daquela sessão do seu esporte favorito, você não pode perder o Jungle Fighters. Técnica e coragem embaladas por suor e sangue. Jungle Fighters, MMA 100% brasileiro, aqui na tela do URU. Todo domingo, às 3 da tarde. Cauts Jungle, é um oferecimento. OrtoBom, um terço de sua vida você passa sobre ele.